Fala galera do Youtube, beleza? Meu nome é Matheus e bem-vindo a mais um vídeo do canal Bola Rolando Galera, eu fazia esse canal com meu amigo né, o Lucas, só que mano, não deu né, fiquei um bom tempo sem postar vídeo, vocês viram aí né E porque não deu de continuar o canal cara, porque ele mora muito longe, daí pra mim na casa dele é ruim todo final de semana, entendeu? E ele vem aqui também, é complicado, então nós decidimos parar o canal, só que eu gosto muito de futebol cara, muito, muito mesmo Então é, eu vou tocar o canal sozinho mano, eu vou apresentar o canal, beleza? Então vai ser focado em outro conteúdo, é futebol com conteúdo, mas vai ser react né mano React é assim ó, eu reajo a outros vídeos, beleza? Outros vídeos do Youtube aí, de jogadores, skills, dibles, gols E etc, então mano, deixa o jogador que você quer que eu reajo aqui no próximo vídeo, beleza? Nesse vídeo vai ser o do Juninho do Bahia, que o meu amigo Renan, vai lá na Bahia, torcedor do Bahia né Ele pediu pra mim reagir ao Juninho, então só pra você aí Renan, eu vou reagir, ele já, e o meu amigo Renan mano já falou Ele é muito bom em cobrança de falta, Juninho é embaçado aí cara Mano, e Cartola, acho que no mês que vem começa Cartola Brasileirão, eu vou trazer Cartola pra esse canal também mano Então já se inscreva pra não perder as novidades que vão vir aí pra frente, beleza? Dica de conteúdo, deixa os comentários também, beleza mano? Então é isso, deixa o seu like já pra me voltar com tudo aí E eu não vou abandonar vocês, beleza? Eu vou trazer vídeo pra vocês, beleza? Então mano, vamos pro vídeo então Um, dois, três 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 Um, dois, três